A cidade de Abranto está a assinalar o seu centenário e estamos na altura das festas que vai assinalar o centésimo primeiro aniversário da elevação à cidade e o senhor leva 50 anos, agora vai assinalar 50 anos de padre, portanto leva meio século e a cidade um centésimo século, portanto confunde-se um bocadinho a história do padre Zé da Graça. Não se confunde porque estou aqui há 32 anos na cidade, eu comparo que na cidade sou há 32 anos, portanto é evidente que a cidade também levou um abanão terrível, se me dizes que foi tudo bom, não vou entrar no campo político, mas eu creio que politicamente há uns anos atrás, não me refiro agora ao atual mandato, mas há uns anos atrás foram tomadas decisões que na minha ótica não fui o melhor para a cidade. Eu falo como cidadão e como, digamos, abrantino adotado, porque não sou natural, mas estou adotado, portanto há 32 anos aqui praticamente vivi muito mais tempo aqui em Abrantes do que a minha terra, não é? Mais do duplo tempo, e na minha terra vivi 12 anos, depois disso praticamente não vivi lá e aqui vivo continuamente, quase sem interrupção um dia, 32 anos. E é por isso que o senhor fala que a cidade cresceu com algum desequilíbrio em termos sociais, é isso? Eu acho que sim, eu acho que a cidade que optou-se muito, o erro não foi em terem-se feito coisas, nem terem-se pensado em projetos, eu creio que a cidade fez, errou muito na escolha de projetos megalómanos e não foi, não se conseguiu adaptar à sua realidade pensando nas pessoas que vivem aqui, porque a cidade, a urbe tem que pensar essencialmente em quem vive na cidade, que passa todos os dias aqui, não pode querer dar prioridade a quem venha de fora, passar um, fazer uma visita, seja aquilo, seja outro lado, não pode ser para os pacientes, os pacientes são de beneficiar daquilo que os residentes possuírem, se os residentes estiverem e se sentirem bem, os outros são de sentir-se também bem, agora se pensarmos só nos outros e não pensarmos em quem reside aqui, as coisas acabam por se complicar. Eu creio que na minha ótica esta cidade optou por estruturas demasiado megalómanas sem se adaptar, sem se adaptar à realidade e depois há aqui uns desajustamentos que vão ficar caros no futuro esta cidade, vão ficar caros. Padre José da Graça, portanto ao longo deste tempo teve, são mais de três décadas, tem acompanhado também a evolução da cidade e do Conselho de Abrantes, mas o senhor enquanto paro das freguesias de Abrantes, defende a construção de uma igreja para a encosta da Barata, os seus pares é que não vem, digamos assim, esse projeto com bons olhos, vai avançar a igreja, porquê que a defende e porquê que os seus pares não vêm com bons olhos assim? Eu não gostaria de falar nesse assunto porque esse assunto faz-me sofrer, esse assunto eu posso lhe dizer, não devia dizer, mas digo, eu procuro dizer, até opto sempre por dizer aquilo que sinto, falar daquilo que amo e ao mesmo tempo que ser transparente nas minhas convicções. Eu creio que esta decisão dos meus pares de recusarem, de entenderem que não é necessário uma igreja na encosta da Barata, para mim, castraram esta cidade no aspecto religioso. Mataram o futuro religioso desta cidade. Está morto! Está morto! E porquê? E porquê? E porquê? Repare, porquê? Porquê? Porque quando se dá voz a quem não vive, a quem não sabe, a quem não é puro nas suas intenções, repare, a quem não é puro nas suas intenções, porque na igreja também há muita coisa negativa, terrivelmente negativa. Os pares são homens e como homens não lhes agrada muita coisa dos outros. Agora repare, você vive tão bem aqui como eu, conhece tão bem como eu, onde é que está localizada a população de Abrantes? Não é em Costa da Barata. Costa da Barata que é hoje o grande aglomerado da cidade de Abrantes. Ora, a cidade, propriamente dita, a cidade de Abrantes, que é o cabeça, neste momento, e cada vez vai ter menos população. É evidente que eu procurei, repare, eu aqui não agi numa linha política, não agi numa linha política. Eu procurei pedir e aprovar um projeto que tivesse em conta o seguinte, que serviço no aspecto religioso e de formação religiosa, nomeadamente no campo da catequese, as crianças, porque é ali, é ali que vivem as famílias novas, é ali que vive a maior população da paróquia, que tivesse o suficiente para poder apetecer viver a fé e poder realmente viver uma vida crista. Mas os grandes acontecimentos, e teriam que ser na Igreja Matriz, que é a Igreja de São Vicente, não quis transferir, nem de longe, nem de perto, São Vicente para em Costa da Barata, muito pelo contrário, quis realmente dar oportunidade e para se fazer um trabalho de evangelização naquele meio que é absolutamente necessário, para que, é que uma vez evangelizados e uma vez vivendo uma vida religiosa e apetecendo-lhe a Igreja, e reconhecendo o que é a Igreja, os grandes acontecimentos, e até quando quisessem, pudessem participar na vida da comunidade a partir da sua Igreja Mãe, que é a Igreja de São Vicente. Para mim é totalmente impensável, eu digo-lhe, é a coisa mais estúpida, mais parva, mais doida que se pode decidir. Mas está decidido, está decidido, está decidido. E eu não luto mais por domínios de vento. Não luto. Decido também não fazer, não faço. Sabe que a Igreja tem muitas coisas que precisava de trabalhar e a Igreja precisa mais de ouvir o Papa Francisco, precisa mais de ouvir. Não é aplaudi-lo, é segui-lo. E aí é que é o problema. Nós aceitamos Jesus Cristo, mas segui-lo é muito doloroso, temos que abdicar muitas coisas. E citar o Papa Francisco a torto e a direito nunca se cito nenhum Papa tanto como o Papa Francisco. Agora os seguidores deles é que eu não sei se ele tem mais seguidores. Eu peço-me que ele cada vez tem menos seguidores. E um dele tem menos seguidores é na Igreja. O padre José da Graça parece um padre revoltado. De alguma forma com o percurso ou com estas últimas também decisões? Não, eu digo-lhe, eu por acaso não, portanto, nunca fui um padre revoltado. Agora neste momento sou padre revoltado por causa desta parte da Igreja. Mas sabem, eu já disse isso ao seu Bispo. Aquilo que ele está a dizer, eu disse-lhe concretamente, escrevi, eu sou um padre revoltado. Neste momento sou. Já ultrapassei alguma coisa. Mas isto vai-me deixar marcas até a terra começar a comer. Porque eu não consigo entender, está a perceber? Eu não consigo entender. Se eu não entendo e se eu acho absolutamente necessário e indispensável ali a construção de uma Igreja, que direito e que autoridade tem, seja quem for para negar? Não reconheço ninguém a autoridade para negar. É ninguém. É ninguém. Não reconheço a autoridade a ninguém para negar. Mas o padre José também não é homem para baixar os braços. Não, não, mas eu não posso fazer... Também reconhecendo a sua vida e o seu percurso, não é? Repare, é um assunto que não pode ser feito à revelia do Bispo. Construí-la, eu podia construí-la à revelia do Bispo, isso podia, mas não quero. Mas se eu construísse a revelia do Bispo da Idiocese, depois ele não me dava licença para exercer ali o culto. O que é que me interessava? Nada. Está a perceber? Nada. Há aqui muito... Eu ao princípio, quando começou toda esta história, disse-lhe vou encontrar um esquema e vou fazê-lo. Eu depois disse-lhe opa, depois os esquemas, os esquemas, isto é duro mas os esquemas podem ficar mais duro. Portanto, é melhor não. E portanto... O que me deixa preocupado e também revoltado, amargurado, é o futuro pastoral da cidade. É só por causa do futuro religioso desta cidade. Eu não vejo futuro religioso, não vejo futuro que esta cidade no aspecto religioso tenha futuro. Não vejo. Não vejo por seguinte. É ali que residem a maior parte das crianças. Repare que está ali o maior centro escolar da cidade. Porque reside em Lisboa. O maior centro escolar da cidade ficava a menos de 100 metros. A 50 metros, portanto, no início do terreno do centro ficava a 50 metros. Está ali, o maior centro escolar. As crianças ficam sem formação religiosa. Os pais não vêm cá acima. E repare, repare, depois isto revolta-me, isto revolta-me. Não lhe estou a revelar numa confissão, porque não se sabe quem foi. Eu confessei esta semana uma criança. Uma criança. E perguntei naturalmente da missa, como era a situação dela de missa. E ela respondeu-me assim, ah, não posso, não posso. E eu, não podes porque não queres. Repara lá, assim, então se tu quiseres podes, tu quando queres podes tudo, também podes ir à missa. Não, senhor padre, não posso, posso, não posso. Mas porquê? Onde é que tu moras? Na encosta da Barata. Se fosse padre, o que é que respondia? Engolia em seco e diria revolta. Interior, explode. Está a perceber? Isto é um caso. É um caso. Não vês futuro religioso para esta cidade. Oh, Ruir, repare que você conhece isto tão bem como eu. Onde é que vive a população, digamos, de Abrantes hoje? Concentrada e em maior número. É na encosta da Barata. Ora, se ali, se ali é que estão as pessoas, então nós continuamos a crer que sejam as pessoas que venham até nós, ou temos que ser nós a ir até as pessoas. Mas esta decisão do senhor bispo foi, também ouviu os outros padres de Abrantes. Teve que ouvir os outros padres, eu ouvi os outros padres e o bispo não me disse, não, mas não me disse sim. Disse-me de uma maneira que eu não aceito. Sabe, eu também sou torcido. Também não vou, não vou, não me dei em bolos porque eu sou diabético. Não como bolos, como algum bolo quando me apetece. Mas, a darem-me bolos, eu sou diabético não os posso comer rejeitos. E então, arreboçados. Se eles tiverem veneno, então é que nem sequer o cheiro. E aqui queriam-me dar bolos e veneno, arreboçados e envenenados. E assim não aceito. Padre José da Graça. É duro, não é? Padre José da Graça vai assinalar 50 anos de Conselho Pastoral, portanto, agora em Julho, vai haver uma festa e vai cumprir 75 anos de vida, se Deus quiser, muito em breve, será já para o ano e poderá reformar-se a partir daí. Já pensou? Mas continua com o projeto em carteira, portanto… Olha, portanto, eu vou fazer 50 anos de Padre no dia 9 de Julho, 50 anos de Padre, e faço 75 anos no dia 1 de Janeiro. Portanto, no dia 1 de Janeiro. É evidente, se me disseram as minhas perspectivas de futuro, que eu não estarei disponível para levar até ao fim da minha vida esta vida de intensidade e de entrega, como o tenho feito até agora, eu penso que ninguém se admirará. Agora, deixar de trabalhar, não. E eu sinto que aquilo que faço é com gosto. E faço com gosto a partir das necessidades que eu sinto nas comunidades. Porque, repare, não está muito metido nisso, mas eu sou um adepto acérrimo da teologia da libertação. Sou um adepto acérrimo da teologia da libertação. E a teologia da libertação é isto mesmo. É libertar. Mas irão em conta esta libertação, irão em conta as necessidades das pessoas. E, portanto, cada necessidade resolvida gera depois outra necessidade. E, portanto, obriga-nos sempre estar em movimento, sempre em movimento. É evidente que muitas pessoas, mesmo aqui de Abrantes, diziam pessoas, o senhor, eu sinto a teologia da libertação. Isso é ser marxista e tal. Não é. Porque a teologia da libertação tem que passar pela conversão do coração. E se a vida não passa pelo coração, não é vida. E é isto. E eu amo a teologia da libertação. E nestes projetos e nestas ações que eu faço, eu ponho muito este sentido de libertador e de resposta a necessidades concretas das pessoas. E, por isso, nunca param. Isto nunca param. Quando uma está, ainda não está terminada, já está a surgir outra necessidade. É esse ritmo que, efetivamente, eu procuro animar e procuro sentir. E, enquanto tiver isto, não sofre do coração. Porque senão, com as cargas e os pontapés e as dificuldades todas, o meu coração já tinha explodido. Fui fazer exames agora. O médico diz que isto está, que é o encanto. O que é que você quer? O que é que você quer? Diz assim, faz com o teu estado de teres feito até agora.